Música Olá pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Agora, me trazem pra vocês aqui um tutorial, né, mano? De como você pode ter o seu próprio servidor aqui de graça, beleza? Aqui pro seu MCPE, né, mano? Sim, tanto pra Minecraft de celular, né, cara? Como Minecraft de Windows 10 aqui, beleza? Então, muito prazer pra vocês aqui esse tutorial, né, mano? De como vocês podem estar criando aqui o seu servidor, né, permanente e 100% de graça aqui, beleza? Então, no caso, basicamente, eu vi esse tutorial no canal do Meetplay, né, mano? Meu parceiro Meetplay aí, beleza? Então, esses créditos estarão pra eu ir na descrição do vídeo aí, beleza, mano? Então, mano, antes do vídeo começar, né, cara? A gente tá mostrando pra vocês, né, como vocês podem estar tendo aqui o seu próprio servidor. Já peço a coisa de vocês, né, mano? Já deixa o seu like aqui embaixo, que é o importante. Se é novo por aqui, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, né, galera? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Me sigam nas minhas redes sociais, né, mano? Vem estar tudo passando na tela pra vocês agora aqui. Principalmente no Instagram, né, mano? Vocês pedem pra seguir lá, né, mano? Que eu converso com todo mundo aqui, beleza? Só que eu tô tendo muito tempo pra estar conversando, né, por conta dos estudos aqui. Então, tipo, é o meu que gravo pela manhã e estudo pela tarde aqui, beleza? Mas se vocês quiserem estar mandando mensagem lá no Instagram, né, mano? Me sigam aí no Instagram, né, tá na descrição do vídeo. Basicamente, vocês mandam mensagem lá e eu respondo vocês, né, bem de boinas aqui, né, mano? Mas é isso aí, galera. Chega de enrolações e vamos que vamos pro vídeo, ó. Então, galera, vocês vão estar acessando o primeiro link da descrição, beleza? Vocês vão estar criando, no caso, aqui o servidor por um site aqui, beleza? Vocês vão estar acessando o primeiro link da descrição, né, vão estar vindo aqui pra essa parte aqui, tudo e tal, né, que vai aparecer um computador aqui. Mas o que vocês vão estar fazendo? Aqui vai ter a opção aqui de, por favor, marcar a caixa do Capture pra prosseguir pra página de destino. Você clica nessa caixinha aqui, né, onde tem dizendo não, sou um robô, beleza? Você clica aqui, se abriu outra página, né, cara, você pode estar voltando aqui e você vai estar vindo aqui pra cá de novo, beleza? Depois disso, clica no botão aqui de clica aqui pra prosseguir, né, se abriu um anúncio, você pode estar fechando, né, tá voltando. E aqui você aguarda, no caso, 10, beleza, aguardando aqui os 10 segundos, né, vai estar aparecendo aqui esse botão de obter link, né, você clica nesse botãozinho verde de obter link, né, se abriu um anúncio, você pode estar voltando. Depois disso, né, você vai estar vindo pra esse site aqui, né, que no caso é o site do Aternos, né, que é um site bem conhecido, onde você pode estar criando aqui o servidor tanto pra Minecraft Java, né, cara, Minecraft PC, como também pra Minecraft Bedlock, né? Aí, beleza, mano, pra Minecraft de celular aqui. Beleza, mano, aqui embaixo vai ter aqui alguns textinhos, né, pra vocês, ó, seu servidor de Minecraft pessoal, vamos a você o seu próprio servidor pessoal de Minecraft, onde você pode jogar com seus amigos quando quiser. Então, você vai estar clicando aqui no botão de adquira o seu agora, né, mano, e você vai estar vindo aqui pra essa aba aqui, beleza? Pra você estar criando aqui a sua conta no site, né, pra estar podendo criar, no caso aqui, o seu servidor, beleza? E lembrando que, então, basicamente, possivelmente, né, vocês não terão uma conta criada nesse site, vocês podem estar iniciando a seção, né, vocês podem estar se logando aqui no site, né, com sua conta do Google ou sua conta do Facebook aqui, beleza? Mas caso vocês não queiram nenhuma dessas duas opções, vocês clicam aqui em registrar-se, beleza? E vocês vão estar vindo aqui pra essa parte aqui, onde você vai estar criando aqui o seu nome de usuário, né, vai estar aceitando aqui os termos, depois disso, vai estar pedindo o seu e-mail, sua senha de acesso e tal, né, você vai estar colocando a sua senha pra estar acessando aqui, no caso, o site, né, no caso, como eu não vou estar fazendo isso, eu vou estar me logando aqui pela conta do Google mesmo, beleza? Então, vou estar cancelando. Então, mano, quando vocês criaram aqui a sua conta, a gente não está se logando aqui com a sua conta do Google, né, ou então a do Facebook, você só está vindo aqui pra essa tela aqui. No caso aqui vai ser, você vai estar clicando aqui nesse botão de criar um servidor, beleza? Pra você estar começando a criar o seu servidor aqui, bem de menos. E no caso, né, mano, vai estar vindo aqui essa tela aqui pra vocês depois, velho. Aí vocês vão estar fazendo o seguinte, mano, aqui vai ter, no caso, aqui o seu nick, no caso, aqui o IP do servidor, beleza? Aqui em cima vai ter uma mensagem aqui embaixo. Vamos estar editando aqui, no caso, esse IP, né, mano, do servidor, vamos estar colocando aqui, sei lá, GG50K, beleza? Pode ser aqui. Aí, no caso, você pode estar clicando aqui nesse meio que cartãozinho, né, pra estar salvando aqui do lado, nesse cartãozinho verde, você clica aqui pra estar salvando. E aqui embaixo vai ter aqui, no caso, uma mensagem, né, tipo, bem-vindo ao servidor de, sei lá, GG50K. Deixa eu estar editando aqui de novo, né, cara? Acabei clicando sem querer aqui. Beleza, bem-vindo ao servidor de GG50K, desse jeito aqui, beleza? Pera aí, ainda aqui. Já fizemos isso aqui, beleza? Desse jeitinho aqui, eu não vou estar salvando, né? Vamos estar clicando aqui nesse cartãozinho verde pra estar salvando, não tinha aparecido. E pronto, cara, já tá salvo aqui. No caso, vai ter aqui a edição Java e também a edição Bedwalk, né, que no caso é pra Windows 10 e Minecraft PE, né, que é Minecraft de celular. Então, você clica aqui nessa opção, vai estar em edição Java, você clica aqui nessa opção de baixo, né, edição Bedwalk. E no caso, vai estar criando aqui o seu servidor, aqui no caso, pra plataforma Bedwalk, né, que é pra Minecraft PE e Minecraft Windows 10. Mas você pode estar criando pra edição Java também, né, se você quiser, mano. Depois disso, você clica aqui no botão azul de criar, desse jeito aqui. Aí você vai estar vindo aqui, no caso, pra essa tela aqui, que vai ter, no caso, um link, né, pra você estar compartilhando com seus amigos. Tem o endereço de IP, né, que você criou e vai ter a porta aqui, beleza? A porta é... eles que criam aqui, beleza? Você cria, no caso, aqui o IP e eles dão aqui a porta pra você, né, mano? No caso, vai ter as opções aqui embaixo, vai ter as configurações de jogadores, software, né, cara, que nunca tem a plataforma. E a versão do jogo, né, mano? A versão do jogo tem desde a versão 1.16.40.02, né, que é a versão oficial mais recente. Lembrando que só funciona em versões oficiais, beleza? Não funciona nas versões betas. Então, temos a versão oficial mais recente e temos até a versão 1.16.1.0, né, que é a versão oficial bem antiga mesmo. Olha aqui, né, mano, mais de dois anos atrás aí, nessa versão aqui. Então, beleza, como eu já coloquei aqui, no caso, a versão 1.16.40.02, Eu já selecionei aqui, aí depois disso, né, nós podemos estar voltando aqui pra cá, né, mano? Bem de boinas mesmo, aqui. E, beleza, no caso, temos o software, né, você pode estar clicando aqui nesse tracinho aqui do lado, né, Pra estar editando aqui a plataforma, no caso, nem precisa, né, quem já selecionou aqui, no caso, Bedwalk, Tem a parte de edição Java, né, aqui embaixo, e tem aqui a parte de Bedwalk. Já mexemos nisso, então, vamos estar voltando aqui. No caso, você pode estar, no caso, fazendo o seguinte, Você pode estar clicando aqui nesse lapisinho aqui em cima, E você vai estar editando aqui outras configurações, no caso, do seu servidor. Quantidade de vagas, né, mano, no máximo aqui, que você pode estar colocando é 100. Aqui, no caso, você vai estar colocando a quantidade máxima de jogadores, né, que você quer, né, mano, Que entra aqui no seu servidor. Então, no caso, eu vou estar colocando aqui 50, né, cara, e coloca 400 aqui. Então, você coloca aqui, no caso, a quantidade de jogadores que você quer, Clica aqui nesse cartãozinho preto, né, pra estar salvando aqui. Beleza, o modo de jogo você seleciona, né, tem o sobrevivência, criativo, aventura, espectador, né, Espectador, até no Minecraft Bedwalk aqui. Então, beleza, vou estar colocando aqui no modo sobrevivência mesmo. Dificuldade, né, tem fácil, pacífico, normal e difícil, tá colocando aqui em difícil, beleza. Essa lista branca, né, cara, eu não sei o que é, eu não lembro o que é, mano, né, mano, Esse white list, mas eu não vou estar mexendo nisso. Vou estar ativando aqui, né, só para o calção aqui mesmo, beleza, você pode estar ativando aqui de boas. Essa opção de pirata, né, cara, no caso, para o pessoal que tem Minecraft pirata, né, Não tem Minecraft original, poder estar entrando no seu servidor. Você pode estar ativando aqui essa opção bem de boinas, vou estar ativando. Permitir ultrapassos, né, permitir que o pessoal, no caso, utilize aqui, basicamente, aqui, comandos aqui, beleza. Eu vou estar deixando desativado, né. Essa parte aqui de pacote de recursos, né, você pode estar ativando, né, no caso, se você quiser que o pessoal só entre somente e baixarem aqui uma textura, né, Que você colocar no seu servidor. Você pode estar voltando aqui para onde você estava, né, mano, bem de boinas, no caso aqui tem a quantidade máxima de jogadores, né, Que é 20, mas você pode estar atualizando aqui a página, e vai estar aparecendo aqui corretamente o que você selecionou lá, aqui, beleza. Então, atualizando aqui a página, né, já mudou tudo aqui, bem de boinas. Mas, ó, aqui no caso aqui tem a curaços aqui embaixo, tem que configurar o seu servidor, que é aquela parte que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, beleza. Também a parte de instalar um software no servidor. E no caso, né, cara, é, o meu que você está mais tendo aqui, no caso, na versão aqui, no caso, seu servidor vai estar funcionando aqui, beleza. Então, não é uma plataforma aqui, na verdade, né, mano. Então, beleza, depois disso, você pode estar fazendo o seguinte. Ah, mas eu quero ficar colocando aqui o meu mundo, né, aqui no servidor, beleza. Então, o que é que você faz? Você vem aqui, no caso, na parte de mondos, né, vem aqui nesses três tracinhos brancos aqui em cima, vem aqui na parte de mondos, beleza. Clicando aqui nessa parte de mondos, né, você vai estar clicando aqui no caso no botão de enviar, né, mano. Você vai estar enviando aqui o seu mundo, né, se você quiser. Ou então, no caso, você pode estar clicando aqui em gerar, né, que vai estar gerando aqui o mundo aleatório aqui pra vocês, beleza. Então, vou estar clicando aqui em enviar. E vai ter duas opções aqui, no caso, que é o formato de pasta, né, o seu mundo em formato de pasta, então, em formato zip. No caso, eu recomendo que vocês coloquem, no caso, aí, o mundo, né, cara, de vocês, em formato .zip, que fica mais fácil de vocês estarem fazendo o upload aqui do seu mundo aqui pro site aqui, beleza. Eu já fiz isso, né, cara, já coloquei aqui o mundo em .zip, beleza. Então, vou estar clicando aqui em arquivo zip, né, mano. Vou estar enviando aqui o meu mundo como formato zip aqui, beleza. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando aqui, no caso, o meu mundo aqui da parte aqui de arquivos mesmo, beleza, já tá tudo aqui. Então, vou estar fazendo o seguinte. Vamos estar vendo aqui, no caso, aqui na memória interna. Vamos estar vendo aqui na parte games, com .mojang, MinecraftWords, né, que é onde tá os seus mundos. Pera aí, não, eu clico errado aqui. .mojang, MinecraftWords. E vai estar aqui o nosso mundo aqui no formato zip. Eu vou estar fazendo o upload no formato .zip, né, porque é mais fácil. Então, no caso, vamos estar clicando aqui no formato zip, né, cara, aqui do nosso mundo, né. Coloquei o nome do mundo como se fosse vídeo. Clicando aqui no arquivo, já vai estar fazendo aqui o upload aqui do seu mundo aqui para o site. Você aguarda aqui, né, mano, bem de menos mesmo aqui. Vai estar começando aqui a aparecer uma barrinha, né, carregando aqui a importação aqui do seu mundo aqui para o site, beleza. É só você estar aguardando aqui, né, mano. É bem rápido, dependendo do tamanho do seu mundo. E é isso aí, mano, já carregou aqui corretamente. Vai estar carregando aqui o site aqui em cima. E beleza, já fizemos aqui o upload aqui do nosso mundo aqui para o servidor aqui. Vai ter vindo aqui essas opções aqui para vocês. Não precisa estar mexendo mais em nada aqui. Então, já fizemos aqui o upload do nosso mundo aqui, beleza. O que é que vocês podem estar fazendo também, né, mano. Vocês podem, no caso, estar fazendo o seguinte. Se vocês quiserem, está dando OPs, né, galera, que administradores admin, né, cara, aqui no caso para os seus amigos aí. Você pode estar vindo aqui em jogadores, beleza. Aí você, no caso, vai estar digitando aqui, no caso, né, mano, o nome do jogador que você quer estar colocando aqui como operador, beleza. O nick do seu amigo aqui. Essa opção aqui de whitelist, né, galera, eu não lembro o que é, né, mano. Acho que é tipo, acho que não é para estar banido aqui, beleza. Então, você clica aqui em operadores, beleza, para estar colocando aqui um amigo seu como op, né, mano. Você digita o nick dele aqui e clica em adicionar, beleza. Não vou estar colocando nenhum, né, galera, porque tipo, esse servidor que eu vou estar criando é só como exemplo mesmo. Então, é isso aí, né, mano. Depois disso, a gente pode estar vindo aqui na parte de servidor, né, clicando aqui nas três barrinhas, clicando em servidor. Você pode estar fazendo aqui o seguinte, né, mano. Você clica aqui em iniciar, né, depois de ter configurado tudo. Clica em iniciar aqui. Aí você, no caso, vai estar citando aqui os termos da Mojang, clicando aqui em sim, eu concordo, beleza. Aí, no caso, vai estar começando aqui a iniciar o seu servidor e você aguarda aqui na fila aqui, beleza, mano. Dependendo do dia que você criar o seu servidor, né, e também do horário, né, você vai estar aguardando aqui uma quantidade de tempo para estar podendo aqui abrir o seu servidor, beleza. No caso aqui, meu, vai demorar uns nove minutos, né, então eu vou estar aguardando. No caso, você vai estar vindo aqui para uma fila, né, galera, onde tem outras pessoas, né, que aí também a gente está aguardando aqui, no caso, o seu servidor ser iniciado aqui, beleza, mano. Então, muita gente cria vários servidores aí por dia. Aí, meu, que fica nessa parte aqui de você estar ficando na fila, né, e está aguardando aqui uma determinada quantidade de tempo aqui, beleza. Pode demorar menos, pode demorar mais. No caso aqui, meu, vai demorar nove minutos, então vai demorar um pouquinho. Então, no caso, você aguarda, né, mano, não saia dessa tela, você fica aguardando aqui a quantidade de tempo necessária. E no caso, né, mano, quando eu ligar o servidor aqui, eu volto. Agora tem um certo momento que vai estar aparecendo aqui essa opção aqui para vocês, na opção de parar, né, caso você queira estar cancelando a abertura do seu servidor e botão de confirmar agora, beleza. No caso aqui, está faltando menos de um minuto aqui para mim. Então, você clica nesse botão de confirmar agora, beleza, que vai estar preparando aqui o seu servidor e vai estar ligando ele, beleza, mano. Eu me esqueci de mostrar isso aqui para vocês, mas é necessário aqui, beleza, mano. Então, no caso, você aguarda, né, cara, está preparando aqui o seu servidor, você aguarda. Agora, o servidor aqui já foi ligado, né, vocês podem perceber que já está conectado. E no caso, esse tempo aqui correndo aqui do lado, né, cara, é que, tipo, se não tiver ninguém aqui no servidor, é... Tipo, quando acabar esse tempinho que está aqui embaixo, né, o servidor vai estar sendo desligado automaticamente aqui, beleza. Está entrando, né, galera, no caso que está ligando o servidor e está entrando logo aqui, beleza. Então, você está chamando algum amigo seu para entrar logo, né, bem de boinas mesmo aqui. Então, basicamente, né, mano, você tem que estar entrando logo no servidor porque, se não, ele é desligado automaticamente aqui. Então, está tudo ligado, né, bem de boinas mesmo aqui. Você pode estar disponível aqui no caso o endereço de IP e a porta aqui no seu servidor aqui no seu jogo. Ou, para estar sendo mais fácil, você pode estar clicando aqui nesse botão de adicionar aos meus servidores aqui, beleza. Você pode estar clicando nesse botão aqui. Então, eu vou estar clicando nesse botão e o servidor vai estar sendo adicionado automaticamente para o jogo. Então, beleza, vamos jogar aberto, né, vamos estar vindo aqui em jogar, né, está clicando aqui em servidores. Vocês podem ver aqui embaixo, tem que já vai estar aqui o nosso servidorzão aqui, né. Ó, tá, no caso aqui é o IP e a porta, né, eu adiciono automaticamente aqui, você pode estar digitando o nome. Aí, também aqui, ó, bem-vindo ao servidor de GG54, beleza. Então, você pode estar entrando aqui no seu servidor bem de boinas, né, bem mais fácil do que você está digitando o IP e a porta aqui manualmente, beleza. Você pode estar entrando aqui de boas, ó, já está carregando aqui tudo bem de boinas mesmo aqui. Vamos ver se a importação do nosso mundo, né, aqui para o servidor, né, deu certo aqui. Você aguarda, né, cara, demora um pouquinho aqui, né, às vezes pode ficar só localizando o servidor. Beleza, já entrou aqui no nosso mundo aqui, beleza. Esse aqui foi exatamente o mundo que eu importei, né, cara, que eu coloquei lá no jogo, no caso aqui basicamente lá no site aqui, beleza. Então, no caso aqui está funcionando bem de boinas mesmo aqui, beleza. E não tem como a gente estar utilizando o X, até porque no caso eu acho que eu desativei aqui, beleza, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui, barra, é, não tem como estar utilizando aqui no caso o X, beleza. E eu nem dei OP para mim mesmo, né, galera, mas é isso aí. Mas vocês podem perceber que está funcionando de boas aqui o servidor, né, você pode estar vindo aqui, né, está jogando sua sobrevivência, ó. Bem de boinas mesmo aqui, beleza. Isso aqui foi o mundo, né, que eu importei aqui para o servidor aqui, beleza. Então, né, mano, bem da hora mesmo aqui esse tutorial, né, essa forma de estar criando o servidor 100% de graça, né, mano, aqui para o MCPE, né, e praticamente ele acaba sendo permanente aqui, né, mano. Bem topzera mesmo aqui, velho. Mas o que é isso? Esse aqui foi o vídeo, né, galera, do tutorial de como está criando aqui um servidor permanente, beleza, aqui para o seu MCPE. E no caso aqui de graça, né, mano, sem problema algum. Lembrando que você pode estar desativando o seu servidor a hora que você quiser, só que, tipo, quando você ativar o servidor, né, mano, você tem que estar entrando aqui logo, né, porque se não tiver ninguém dentro do servidor, quando você ligar, né, galera, e passar muito tempo aí, o servidor é desligado automaticamente aqui, beleza. Então, basicamente, né, mano, espero que vocês tenham achado o vídeo. O link do site, né, mano, está na descrição do vídeo para vocês, né, para vocês estarem criando o seu próprio servidor, que é bem topzera mesmo aqui, mano. Então, velho, deixa o seu likezinho aí embaixo, que é bem importante. Se é novo por aqui, mano, de chegar agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, né, galera, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E me sigam nas minhas redes sociais, né, mano, Twitter e Instagram, e principalmente no Instagram, né, mano, que eu, no caso aí, vocês pedem para seguir lá. Eu aceito, né, se vocês quiserem estar conversando aqui de boas, eu converso com vocês lá, beleza, mano. E se você não viu os vídeos anteriores do canal, passe no fim desse vídeo que vai ter para vocês, beleza. E é isso aí, galera. Obrigado pela sua visualização e pela audiência. E até o próximo vídeo, ó. Fui. Fui.